Olá, amores! Tudo bem com vocês? Me chamo Rizia Couto e para quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arroba Rizia S2. Hoje, conforme prometido, eu vou testar com vocês uma nova marca que é a Miss Florida. Essa marca é composta por três passos e o primeiro deles é justamente esse aqui que eu tenho em mãos, que é o shampoo Cachos. Esse shampoo traz para a gente uma proposta de uma limpeza suave e equilibrada. O segundo passo é a máscara Cachos, que nesse caso ele traz para a gente a ideia de cabelos ainda mais hidratados e revitalizados. E por fim, para quem tem cabelo naturalmente cachado como o meu e sabe que a gente está o tempo todo procurando por uma definição perfeita, eu vou utilizar o ativador de Cachos da Miss Florida e eu quero realmente que vocês confiram comigo o resultado. Então, vem comigo! E agora eu já estou aqui no banheiro para poder fazer a utilização do primeiro passo desse shampoo Cachos da Miss Florida, onde ele traz como modo de uso aplicar sobre os cabelos molhados, massagear bem o couro cabeludo até formar uma espuma e enxaguar. Se necessário, a gente pode repetir o procedimento até sentir que o cabelo está devidamente limpo. E agora eu já estou aqui no banheiro. Então, aqui a máscara, vocês estão vendo que ela é bem fluida, tá vendo? E eu vou passar essa quantidade nos fios aqui, massageando todo o cabelo e depois eu vou deixar agir por sete minutos, justamente como pede as instruções do produto. O cabelo fica bem maleável, eu não estou tendo dificuldade nenhuma para poder penteá-los. E eu gosto de usar, mais uma dica extra, esse tipo de escova, né? Para poder não maltratar os fios, não arrancar, não agredir muito mais os fios no processo de pentear os cabelos. E é sempre bom também você ir desembaraçando de baixo para cima, né? Então, justamente isso que eu faço. Vocês estão vendo que o meu cabelo, ele está bem cacheado, né? E aí eu vou depois utilizar o passo três, que é justamente o passo de ativação desses cachos. Então, agora eu acabei de amassar o cabelo, né? Porque isso faz com que também ative mais, né? E faz também com que todos os fios recebam o produto. E agora eu vou parar de amassar e vou apagar até cá para a gente poder ver o resultado, tá? Então, agora eu vou aplicar o passo três, que é o ativador de cachos. Eu acabei de sair do banho e vou usar o passo três. Ele é bem consistente, como vocês podem ver. Não cai, tá vendo? E eu vou aplicar essa quantidade em todo o comprimento do cabelo. E vou finalizar amassando, assim, o fio para ativar os cachos. E assim que eu tiver o resultado, eu volto para poder mostrar para vocês. Então, amores, eu acabei voltando aqui para mostrar para vocês como é que está a definição desse cabelo. Olha o cacho como está, fora a maciez e o brilho. É assim, a Miss Flórida promete realmente entregar cachos perfeitos. E realmente tem muita definição e muita perfeição nesses cachos. Eu estou definitivamente apaixonada, encantada pela marca. E olha que ainda nem é o resultado final. Então, né, amores? Eu vim aqui bem de pertinho para poder mostrar para vocês o resultado. Esse é o resultado final. E eu estou extremamente apaixonada. Gostaria de aproveitar até o ponto de poder parabenizar a marca, porque realmente entrega aquilo que promete. E eu estou maravilhada com o resultado do meu cabelo. Feliz demais! Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.